Olá, boa tarde. Sou Leopoldo Vieira, novamente em um podcast Times Politics, parceria da Ideopolitique e o Traders Club. Nesta terça-feira, um giro encaixando as peças da pesquisa sobre a popularidade da reforma da Previdência no Congresso Nacional, o fim da CPI das Cortes Superiores de Justiça e as ameaças à Vale pela disputa política. O presidente Jair Bolsonaro foi liberado pelos médicos do Albert Einstein para receber alta. Boa notícia, afinal ele poderá arbitrar a versão final do projeto oficial do governo sobre a reforma da Previdência, já que o porta-voz da Presidência descartou que o comandante em chefe receba a proposta no hospital. Pesquisa realizada pelo BTG Pactual FSB, entre os congressistas, confirma análises anteriores que fizemos. 1. Uma coisa é o apoio à ideia de uma reforma previdenciária. Outra é o apoio ao conteúdo de um projeto concreto. Segundo o levantamento, na Câmara dos Deputados, 82% acham necessária a reforma, enquanto no Senado o suporte chega a 89%. 69% dos deputados federais concordam em que se estabeleça uma idade mínima. Já no Senado, 93% dizem ok para isso. Porém, apenas 20% dos deputados considera que 65 anos para homens e mulheres é o correto, ou o viável, diante da opinião pública. Se a idade mínima só para as mulheres fosse baixada para 62 anos, o apoio aumentaria apenas 17 pontos, para 37%. E somente um ponto a mais, 38%, votariam a favor de uma transição mais breve, de 10 anos em vez de 20. O número que surpreendeu é o apoio de 48% para a criação de um regime de capitalização individual. Se o deputado Mauro Benevides, que trabalhou na campanha de Ciro Gomes, for confirmado mesmo como presidente da Comissão da Reforma, como cogitou Rodrigo Maia, é provável que a ideia de capitalização gane força, e até mesmo a tramitação da matéria comece com este vetor, prevalecendo no início a pontos até aqui mais relevantes, como a própria idade mínima. O regime seria excelente para as contas públicas, mas pode tanto gerar a impressão de uma reforma ainda mais impopular do que com a idade única de 65 anos, quanto dar peso demais a outras ideias de Benevides, nem tão convergentes assim com Paulo Guedes, e com as expectativas dos investidores. Por exemplo, nesta terça-feira, Ciro Gomes, o renegado pai fundador do Plano Real, afirmou, pelo Twitter, abre aspas, para cada projeto desse governo que ataque direitos, vamos debater e apresentar uma proposta para defender a população. Fecha aspas. Dois, é por isso, repito, como alertamos em análises anteriores, que seria melhor que o Poder Executivo encaminhasse uma reforma desidratada do que uma impopular. Como fica nítido nos dados BTG Pactual FSB, a idade mínima que trate diferente homens e mulheres e atenda à média de expectativa de vida das regiões brasileiras pode ser mais facilmente aceita pela sociedade, abrindo oportunidades de aprimorar tópicos mais consistentes do ponto de vista fiscal, como regras de transição, piso, teto, vinculação ou não ao salário mínimo, entre oitos, até o regime de capitalização, para serem aprovados de modo estruturante. Não obstante, Rodrigo Maia declarou que acha difícil aprovar 65 anos para mulheres, assim como acha que Bolsonaro não tem os 308 votos para aprovar uma PEC com mudanças na Previdência. Certeza, ao que parece, ele só terá em relação à recomendação de Benevides. É importante ressaltar que não há intenção de vender aqui qual a melhor tática para o governo, mas de vendar os cenários possíveis para uma reforma agradável para as necessidades do país, mesmo que não seja tida como a ideal. Para tal, não existe nenhum xadrez cujas mexidas antevejam focos de desidratação ou descaracterização. Isso acontece no terreno árido da operação política. O timing está com o governo. Em uma rara sincronia, o ministro Luiz Fux suspendeu dois processos que tramitavam no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, que dizem respeito ao imbróglio com Maria do Rosário no caso da suposta ameaça de estupro. O chefe do Executivo só pode ser processado por atos no exercício do mandato. A Receita Federal recuou e disse não só não haver provas contra Gilmar Mendes, como poder identificar o responsável pelo vazamento. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou a CPI das Cortes Superiores de Justiça. Então, resta a Bolsonaro escolher entre aceitar as regras do presidencialismo de coalizão ou contemplar as bancadas transversais e frentes temáticas em seus assuntos, pedindo um retorno que assuma um certo desgaste e inicie, na prática, o pacote anticrime de Sérgio Moro, com ênfase nos trechos anticorrupção política e público-privada. Se optar pelo caminho da velha política, o primeiro caso, o presidente tem que ficar conectado em outros movimentos. Sobe-se hoje que o Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou indícios de que as investigações contra Flávio Bolsonaro foram desaceleradas durante a campanha eleitoral. Politicamente, um jogo muito claro. Derrotar o PT e manter vivos os elementos persuasivos para que o capitão siga adiante com sua agenda pró-lava-jato. Não deve agradar a tais setores que a gestão negocia a moda antiga. Se escolher estar em sinergia com estes, haverá munição para pôr em segundo plano o fantasma da CPI do Queiroz e das fake news por WhatsApp e incrementar a agenda econômica. Lê-se nos jornais que, da disputa sangrenta por quem viabiliza mais CPIs e a ordem de instalação e funcionamento delas, a primeira CPI do Parlamento pode ser sobre a Vale. Se o cenário se confirmar, é importante se antever para a montanha russa das ações da companhia e para o possível emparedamento do governo para endurecer marcos regulatórios da mineração. Com a outra mão, no entanto, distrai a opinião pública com temas que não atingem diretamente o governo, lança um celeuma ideológico entre esquerda e direita e comove o público. Todavia, não atrapalha a previdência. Time is politics.